O terror dos modinhas Ela quis terminar comigo Só porque eu fiquei três dias virado Três dias que não volto pra casa Três dias que não mando recado Falou que queria um divórcio E já tava tudo preparado Era só pegar a assinatura Pra dividir casa, moto e carro Mas eu tenho uma triste notícia Meu robô não sai dessa garagem Não vai alugar nenhum Não vai levar meu bololô Meu bololô tum tum Que eu tirei zero na agência E risco não tem nenhum Não vai levar meu bololô Meu bololô tum tum Que eu tirei zero na agência E risco não tem nenhum Não vai levar meu bololô Ela quis terminar comigo Só porque eu fiquei três dias virado Três dias que não volto pra casa Três dias que não mando recado Falou que queria um divórcio E já tava tudo preparado Era só pegar a assinatura Pra dividir casa, moto e carro Mas eu tenho uma triste notícia Meu robô não sai dessa garagem Não vai alugar nenhum Não vai levar meu bolô Meu bololô tum tum Que eu tirei zero na agência E risco não tem nenhum Não vai levar meu bololô Meu bololô tum tum Que eu tirei zero na agência E risco não tem nenhum Não vai levar meu bololô DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Fale as earth Fale as人udas Fale as lomas